Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Juslene Meschiati. Hoje eu vou apresentar para vocês essa catleia maravilhosa, é espécie. Precisa de um sombrite de 60%, as pétalas e sépalas são douradas, ela é muito perfumada e fácil de cultivar, vale a pena ter na sua coleção. Catleia chofieldiana, se você tiver uma igual pode identificar aí, tá bom? Ela é caneluda, cada broto que nasce, nasce mais longo. Gostou do vídeo? Se inscreva, deixe o seu like e até o próximo!